Olá a todos, meu nome é Anaí, eu sou gradora da UFM em Ciências Biológicas e estagio no Laboratório de Genética Humana e Mutagênese no Instituto de Biologia e vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Estudo em Silico de Variantes Micenses no GNCFTR Presente no Estado da Bahia, orientado pela professora doutora Renata de Lima. A febrose cítica é a doença genética autossômica recessiva letal mais comum na população cocasiana e é causada por mutações no GNCFTR que são divididas em classes, mostradas na figura ao lado, e que resultam em proteínas não funcionais ou com função reduzida. Dentre as mais de 2.000 variantes descritas até hoje, 38,75% são classificadas como Micense, apontadas na figura abaixo. Esse tipo ocorre quando a troca de uma base nitrogenada do DNA faz com que o aminoácido incorreto seja incorporado na proteína. Considerando que a febrose cítica é uma doença multissistêmica e tem uma ampla gama de manifestações, entender o papel das variantes patogênicas na heterogeneidade fenotípica é importante. Para isso, podemos utilizar ferramentas de bioinformática, como o HitMaps, que constituem um método visual para auxiliar na interpretação, e programas de predição computacional que podem ajudar a determinar o efeito das variantes a níveis funcionais e fisiológicos. Foi observado que a população de caucasianos nas regiões norte e nordeste é mais baixa, a idade média de diagnóstico é mais alta e a taxa de diagnóstico por meio da triagem neonatal mais baixa. Considerando esses dados, os objetivos do trabalho foram associar os principais sinais clínicos da fibrose cítica e as variantes miscenses na Bahia selecionadas para a construção de um HitMap, utilizar diferentes ferramentas computacionais a fim de elucidar a patogenicidade das variantes selecionadas e interpretar os dados obtidos. A revisão bibliográfica acerca das variantes na fibrose cítica presentes no estado da Bahia foi realizada no período de agosto a dezembro de 2020. A proposta inicial era selecionar 10 variantes, porém, após a revisão em comunicações pessoais, foram selecionadas as 6 variantes miscenses da Bahia que ainda não possuíam estudos de predição de patogenicidade. Foi feita a utilização de um HitMap para representar a associação entre as variantes do CFTR e os sinais clínicos da fibrose cítica. Além disso, foram utilizados os programas Polyphen 2, SIFT, Mutation Tester, Tango, WALT, Limbo e Foldex para prever a patogenicidade das variantes e feitas análises estruturais no software KimeraX. As variantes selecionadas foram G85E, V101M, L206W, D1152H, N303K e E1409K. Nessa imagem estão representadas todas as variantes selecionadas em vermelho em seus respectivos domínios, representados por diferentes cores. A seguir, vamos analisar cada variante à luz dos resultados obtidos. Na G85E, a troca de um aminoácido não carregado, glicina, por um carregado, o glutamato, pode mudar o balanço eletrostático dos poros. Provavelmente, a introdução do resíduo carregado em Tm1 resulta em mudanças na estrutura terciária da proteína, o que impede a maturação correta e resulta no reconhecimento de cadeias pela maquinaria de controle de qualidade do reticulandoplasmático, resultando na ausência de tráfico de proteínas e no fenótipo severo. Na V201M, a mudança do aminoácido valina por metionina resulta em novas ligações, o que pode ser motivo do aumento da estabilidade. Com a exerção de um triptofano com cadeia lateral longa, pode ter ocorrido uma barreira física que impede a passagem dos íons pelo poro do Tm1, o que explica sua patogenicidade. Na L206W, o choque entre os resíduos e o maior número de ligações que ocorrem provavelmente acontece, uma vez que a cadeia lateral do triptofano é maior do que a da leucina, devido à presença do anel aromático. Possivelmente, essas perturbações na estrutura do Tm3 levam a defeitos no processamento, mas sua função residual pode explicar o fenótipo brando. Na D1152H, a mudança de um aminoácido negativamente carregado por um positivamente carregado causa uma pequena redução na condutância do bicarbonato. Além da cadeia lateral maior da estidina, possivelmente introduzir uma barreira física para esse íon. Ele é necessário para a defesa inata do organismo, o que pode explicar o aumento da gravidade da doença pulmonar. Na N303K, a perda de duas ligações de hidrogênio que eram realizadas pelo N+, dasparagina e a ocorrência de choques, pode explicar a diminuição da estabilidade. O fato desse mutante possuir atividade do canal, principalmente independente de ATP, indica que a origem de seu defeito de transporte provavelmente se encontra nos NBDs. Os vários efeitos causados devem explicar o fenótipo severo dessa variante. Na E1409K ocorre a alteração eletroquímica, e como ela está presente no NBD2, é possível que essa mudança de carga influencie negativamente na abertura do canal. Além disso, ocorrem novas ligações e choques, o que pode explicar a leve diminuição da estabilidade. No presente estudo, foram analisadas propriedades estruturais e fisiológicas da proteína CFTR mutada. As análises em silico possibilitam a predição de patogenicidade, e, embora algumas variantes sejam parcialmente compreendidas, outras sequer possuem estudos funcionais. Sendo importante a realização desses, para que seja possível compreender as causas por trás dos sintomas e, possivelmente, descobrir tratamentos mais eficazes para os indivíduos carregando essas variantes. Gostaria de prestar meus agradecimentos ao CNPq pelo fomento e por possibilitar a realização dessa pesquisa, à UFBA por todo o suporte durante o meu trabalho, e à professora doutora Renata de Lima e todos do laboratório que me ajudaram ao longo da construção do trabalho. E é você, espectador, que me acompanha até aqui. Até mais!